Deram o estádio, De La Vega, De La Vega dispara de longe, muito longe, mas que golo, mas que golo de De La Vega! Marcou a luz e dá um salto, que pode ser muito importante nesta iluminatória. Pedro De La Vega encheu-se de inspiração, é de rematar de pé direito uma pomba para o fundo da baliza de Thiago Valpi. É um golpe duríssimo no São Paulo. De La Vega, ele que atacou muito no jogo da primeira mão, trabalhou muito até a exaustão e até a reta final do desafio, em que já não tinha forças para mais, encheu-se de coragem a zona central e o meio-campo do São Paulo, que tem estado a fazer uma cobertura muito interessante aqui e deixar tempo, veja o Daniel Alves, chega atrasado. Toda a gente vai chegar atrasado a este pontapé, é indefensável para Thiago Valpi, que a bola vai cheia e foi até fugir do guarda-redes.